CAPÍTULO 259 Outro Mundo Essa era uma pérola muito pequena, do tamanho de uma bola de vidro comum que brilhava como uma safira, porém, os ricos raios de luz azul oceano que emitia, eram muito mais fortes que uma safira, fazendo-a brilhar como uma pequena estrela. Quando Yung-Chê pegou, parecia que a pérola havia acordado do sono. Repentinamente, ela liberou uma incrível quantidade de luz azul que encobertou o corpo inteiro de Yung-Chê. Isso é! Os raios azuis de luz eram ricos e encantadores, iluminando todo o canto do lugar. Yung-Chê trouxe-a em frente aos seus olhos e olhou nela em estupor. Neste momento, uma comoção violenta de repente foi transmitida de suas profundas veias exaustas era uma comoção de entusiasmo que estimulou o sangue do corpo e mente a enligecer. Neste momento, uma estranha sensação atacou o coração de Yung-Chê. Ele tinha uma incrível sensação calma quando segurava a pérola azul oceano em suas mãos. Sentia como se algo que originalmente deveria pertencer a ele, finalmente retornou ao seu lado. E essa sensação não era desconhecida a ele. O mesmo sentimento emergiu quando ele obteve outro objeto. Suas memórias repentinamente retornarão à cordilheira dragão escarlate caverna do dragão das chamas aquela avermelhada semente de fogo do deus maligno. Porque você ainda está distraído, coma rápido. A parte do atributo, essa aura e o atributo de fogo da semente do deus maligno que você comeu daquela vez, deve ser exatamente a mesma. Essa é claramente a semente de água do deus maligno que foi engolida para o estomago desse cara grande, então causando a existência dessa profunda besta tirana do atributo de gelo. Jajumine julgou por sua aura, mas a sensação de Yung-Chê era mais precisa do que a de Jajumine. Ele estava completamente certo que essa e a semente do deus maligno daquela vez na caverna do dragão das chamas, era exatamente a mesma. Depois de olharem-se a Kingui, na qual a vida estava se aproximando do fim a cada momento passando dentro desse lugar gelado, ele jogou a pérola de azul ciano em sua boca, e engoliu. Instantaneamente, as veias profundas de Yung-Chê entraram em um estado de agitação violenta. A superfície do seu corpo repentinamente emitiu raios de luz azul ciano. Esses raios de luz azul ciano completamente engolirão a profunda força azul clara que se a Kingui deu a ele. Depois disso, como um núcleo de chama azul, a superfície do seu corpo começou a acender. A sensação gélida desapareceu completamente. Yung-Chê fechou seus olhos e seu corpo inteiro estava cheio de conforto indescritível. A luz azul ciano em seu corpo tornou-se incrivelmente rica e gradualmente se espalhou no corpo de Siak-Ingui. Em uma fracão de segundos, os cristais de gelo que cobriam o coberto de Siak-Ingui desapareceram sem mesmo passar pelo processo de derreter. Toda a geleira nas áreas ao redor, que foram tocadas pela luz azul também desapareceram. O ar frio extremamente assustador dentro do corpo da profunda besta tirana foi inesperadamente incapaz de existir sob o esplendor da luz azul ciano. Durante a frenética agitação de suas profundas veias, uma profunda força que parecia ter vindo do nada, rapidamente surgiu. Sua profunda força em suas profundas veias originalmente exaustas, começaram a se recuperar em um rápido ritmo. Com a força calorosa que vinha do nada, seus órgãos internos praticamente quebrados também estavam se curando em uma velocidade incrivelmente rápida. A profunda força dentro de suas profundas veias gradualmente aumentaram e alcançaram sua capacidade, e ainda assim não pararam. Um som macio soou, e Untie escutou um ruído fraco de algo quebrando. Neste momento, a sensação que um obstáculo foi superado, transmitiu de suas profundas veias. O raio azul de luz que brilhou por um longo tempo sobre seu corpo também dissipou dessa vez. Durante a fração de segundos, Untie claramente sentiu como se suas profundas tivessem evoluído. A profunda força que ele segurava condensou em uma densidade que ele mal poderia acreditar. Sua percepção de seu próprio corpo e arredores também mudaram imensamente. Seu corpo inteiro, alma e profundas veias foram todas renascidas repentinamente e tornarão-se renovadas. E Untie levantou sua cabeça e exalou lentamente. Uma abrupta onda de profunda força muitas vezes mais tirânica do que ele tinha antes dispersou de seu corpo. A aura desse tipo de força profunda já havia passado através do profundo reino verdadeiro, e alcançou o profundo reino espiritual. Até mesmo suas feridas internas foram todas curadas. Untie inspecionou silenciosamente seu interior e viu seu corpo originalmente parecido com cristal, tão vívido como se pudesse ver através. Suas profundas veias originais na qual era carmesim como chamas foram agora transformadas em uma mistura de escarlate e azul. Cada uma de suas 54 profundas entradas, tremiam todas alternativamente entre raios de luz azul e escarlate. Não apenas suas profundas veias, até mesmo seus canais, plasma e células tinham todas um toque de azul-ceano nelas. As cores escarlate e azul não foram completamente separadas, mas também não foram completamente fundidas. Elas estavam de alguma forma entrelaçadas, todas misturadas em uma bagunça sem repelir uma a outra na bagunça, sem intrometer na existência independente da outra. O que Untie consumiu era realmente a semente de água do que o Deus maligno deixou para trás. Quando ele comeu a semente do fogo anteriormente, as profundas veias de Untie ganharam um atributo de fogo e ganharam a suprema afinidade com o elemento de fogo. Ele também era capaz de controlar fogo a um certo grau, e não poderia ser danificado pelo fogo em qualquer aspecto ou forma. Agora que ele consumiu a semente da água, as profundas veias de Untie ganharam ambos atributos de água e fogo. Na natureza, água e fogo eram dois elementos incompatíveis, mas estes dois atributos coexistiam perfeitamente dentro das profundas veias do Deus maligno. Ao mesmo tempo, o que Shui Ueshan deixou para trás naquele tempo, as artes da nuvem congelada que foram seladas por causa da incompatibilidade com as veias profundas de atributo de fogo, foram completamente despertadas. Untie abriu seus olhos e esfregou suas mãos. Uma barreira azul-ciano espalhou-se afora para isolar completamente o corpo de Siakengu e do ar frio exterior. O poder milagroso do Deus maligno curou completamente as feridas dele, restaurou completamente sua profunda força e o fez avançar do profundo reino verdadeiro para o profundo reino espiritual. Todo seu nervosismo, apreensão e preocupação desapareceram completamente, enquanto seu coração se tornou incomparavelmente tranquilo. Porque sua alma também se elevou a um nível mais alto. Untie estendeu suas mãos. Com um pensamento, um pequeno pedaço de cristal de gelo solidificou em sua palma. Então, este pedaço de cristal de gelo tornou-se água, depois neve, e depois em névoa. Usando apenas seus pensamentos, ele foi capaz de mudar suas formas como queria. Agora, seu corpo estava completamente familiar com o elemento água. Junto com fogo, todos os tipos de forma de poder do atributo de água seriam incapazes de causar danos a ele. Jajumine retornou ao seu lado. Embora sua expressão estivesse firme, o fardo no coração dela foi liberado, você realmente possui uma sorte poderosa. Para o bem de encontrar as sementes do Deus maligno, eu vim para o profundo continente dos céus, mas não pude encontrar nada. Mas, dentro de um período de menos de dois anos, você já se deparou com duas sementes. Especialmente essa semente na qual apareceu em um tempo tão incrivelmente afortunado. As sementes do Deus maligno contêm forças elementais pudarussas. Neste momento, não apenas você pode controlar o elemento água, você também ganhou imunidade absoluta a ele. O ar frio aqui agora é completamente inofensivo a você. Mas isso não significa que eu possa sair vivo. Junto apertou suas mãos firmemente. Seus olhos mudaram em direção ao corpo de Siakengui no qual ainda tinha uma aura incrivelmente fraca e ainda estava fria como antes, eu tenho que pegá-la e sair desse lugar o mais cedo possível. Se não, será difícil dela continuar adiante. Neste momento, um zumbido soou dentro da mente de Yunche. Então, uma incrivelmente anciã e distante voz que parecia ter vindo de uma antiga era, sou o sucessor de meus poderes. Você finalmente está aqui. Esta voz é, é. Yunche rapidamente fechou seus olhos. Enquanto concentrava sua mente, ele tentava responder-o com seus pensamentos, você, o Deus maligno. Isso mesmo, a semente que você consumiu, contém os fragmentos de minha alma que deixei para trás. Eu esperei muitos, muitos anos dentro deste pequeno mundo, e finalmente esperei até a sua vinda. O coração de Yunche se agitou e então soltou seus pensamentos, poderia ser, Este pequeno que estou agora é algo que você criou anteriormente. A antiga voz gentilmente disse, Correto, exceto, isso não é importante, As sementes que eu deixei para trás já possuem um novo dono, Estes traços de alma, desaparecerão logo. Sucessor de meus poderes, relaxe sua mente, estabilize sua respiração, Me deixe olhar em suas memórias, me deixe entender com o último pedaço de meus poderes. O que posso fazer por você? Yunche não resistiu, e não ficou em guarda também. Ele relaxou completamente sua mente e permitiu que este insignificante fio de energia invadisse seu mar de consciência, Um pouco de respirações depois, esse fio de poder então puxou para fora de dentro do mar de consciência. Então é dessa forma, você é apenas um humano comum, e ainda possui uma sorte e destino extraordinários. Suas experiências me dizem, que você é um sucessor qualificado. Seu desejo mais forte neste momento, é sair desse lugar perigoso. Eu usarei os pedaços finais de meu poder para cumprir o teu desejo, e também lhe enviar para um lugar especial. Embora ele não soubesse que tipo de lugar especial a antiga voz mencionou, Deixar este lugar já era algo suficiente para fazê-lo quase louco de alegria, obrigado. A condição de minha esposa é realmente perigosa. Se ficarmos aqui por mais tempo, colocaria a vida dela em perigo. Por favor, nos envie para um lugar longe daqui o mais cedo possível. Eu compreendo, mas não há necessidade de me gratificar, você herdou meus poderes, que significa que você também está destinado a herdar minha missão. Quem deveria dizer obrigado, deveria ser eu. Seu futuro, está destinado a exceder sua imaginação. Continue a tornar-se forte, esta é sua única escolha. Então agora, vá. Mas aquele lugar, vocês dois só podem ficar por vinte e quatro horas lá. Depois de vinte e quatro horas, vocês serão trazidos de volta a este pequeno mundo. Missão Missão do Deus Maligno A antiga voz desapareceu do mar de consciência de Yun Che, então, o espaço onde ele estava com Siakengui repentinamente distorceu. Ele abraçou Siakengui firmemente e desapareceu naquele espaço distorcido. Uma onda de ar refrescante misturou-se com o leve cheiro de flores e a fragrância do solo chegou às suas narinas. Grama verde escura, um pequeno rio correndo e árvores de várias alturas e larguras estavam desigualmente distribuídas em todo lugar. Esta era uma cena que Yun Che viu após abrir seus olhos. Mas esta cena que não poderia ser mais comum, era extremamente preciosa neste momento, isso fez ele suspirar de alívio, e então cuidadosamente abaixou Siakengui que estava em seu colo. O corpo inteiro de Siakengui estava gélido e inconsciente. Sua aura ainda estava delicada, mas as mudanças de ambiente aliviaram a grande quantidade de tensão de sua face serena. Yun Che rapidamente tirou suas mais efetivas e pequenas pílulas de gotas de orvalho, e colocou dentro da boca de Siakengui. Ele levantou a mão esquerda e pressionou sobre o coração dela. Ele usou a profunda força para proteger a vida dela e então dispersou o ar frio que estava dentro do corpo dela, pouco a pouco. Este era um lugar que não parecia ser visitado por muitas pessoas e não parece ser nada especial. Yun Che não sabia onde era esse lugar e não sabia porque o Deus maligno usou o seu pedaço final de força para enviá-lo a este lugar. Sua energia concentrou-se toda sobre o corpo de Siakengui. Enquanto ele estava concentrando em expulsar o frio dentro dela, ele silenciosamente admirou sua face devastadoramente linda e gradualmente se perdeu no olhar. Você? Você preferiu usar sua própria vida para me salvar? Se você não tivesse arriscado sua vida para me salvar, então neste momento, eu, deveria ser uma pessoa totalmente morta. Quando eu estou lhe encarando, o que mais penso é como lhe conquistar, mas a única coisa que eu estou mais claro sobre, é que entre as razões, amor constitui apenas uma pequena porção. O que é maiormente feito, é o desejo do homem de possuir coisas bonitas. Minha identidade como seu marido, é um pouco engraçada, mas eu não posso deixar minha arrogância e dignidade. Depois de hoje, eu não mais pensarei em lhe conquistar, mas a lhe possuir completamente e totalmente, mesmo que eu tenha que despedaçar a nuvem congelada de Asgard inteira, eu devo completamente e totalmente, lhe fazer minha. Me salve! Me salve! Quando Yunte estava em pensamento profundo, um grito urgente de ajuda soou nas redondezas, esse era um grito de uma jovem garota com uma voz vazia que soava como se viesse de uma fonte de um vale remoto, continha um terror e medo profundo. Então, o som de passos caóticos aumentou. Uma vez que a força profunda de Yunte alcançou o primeiro nível do profundo reino espiritual, seu alcance de visão aumentou substancialmente. Ele olhou em direção à fonte do som e encontrou uma pequena garota que usava roupas amarelas escapando rapidamente em sua direção. Ela estava muito longe para discernir a aparência, mas do seu pequeno e diferente corpo, ela devia ter apenas ao redor de dez anos. Porém, ela claramente já tinha estabelecido as fundações da profunda força, já que sua velocidade não era lenta. Atrás dela, três homens de preto calmamente e sem pressa a perseguiam enquanto riam provocativamente, Rei, Rei, você pode correr o quanto quiser. Vejamos o quão longe você pode correr quando acabar suas forças. Yunte estava se concentrando em proteger as veias do coração de Siakengui e não queria se distrair, além do mais, neste lugar que ele não compreendia totalmente ainda, ele não queria se meter nos negócios dos outros. Ele rapidamente retraiu seu olhar e não se importou mais com isso. Plop! A pequena garota cansada caiu no chão. Ela se debateu um pouco, mas não pôde se levantar. Suas lágrimas já preenchiam seus olhos e rangeu seus dentes, mas ela teimosamente não queria deixar as lágrimas escorrerem. Atrás dela, três homens em preto calmamente e sem pressa andaram até ela. O homem no meio estendeu suas mãos em direção a ela e riu imprudentemente, Solinguer, corra novamente, continue correndo, rá 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 rá. Os olhos de Yunte repentinamente abriram e seu corpo inteiro sentiu-se como se tivesse sido eletrocutado. Su Lingui, Iar E aí Obrigado.